Bom, e nesse dia em que estamos dando uma atenção especial para a cadeia produtiva de leite, nós vamos procurar um pouco mais de informações sobre o leite A2. Você já ouviu falar? As quais são as características deles em relação ao leite A1? Como andam as pesquisas acerca das raças selecionadas para a produção desse tipo de leite? E como está a sua disponibilidade para um produto no mercado? O que vai nos trazer as informações é o repórter José Cunha. Para que você possa saber quais são os benefícios dos leites A1 e A2, primeiramente é necessário entender a diferença entre intolerância à lactose e alergia. E para isso, vamos procurar quem entende do assunto para nos dar uma explicação básica sobre essas duas condições. A intolerância é causada por uma deficiência de uma enzima que se chama lactase no ser humano, que faz o que é responsável pela digestão da lactose. Nesse caso, quando o indivíduo, o ser humano, ele tem uma deficiência na produção dessa enzima, ele faz uma digestão ou tem uma digestão ruim desse carboidrato, desse açúcar, a lactase, e acaba então apresentando um quadro de intolerância. No caso da alergia, nós estamos falando em relação às proteínas do leite, ou seja, o ser humano, quando bebe, quando ingere esse leite, ele acaba tendo um problema de alergia devido às proteínas existentes no leite, ou as proteínas ou apenas uma delas. Agora que você já sabe diferenciar alergia de intolerância, passamos para as características entre os dois tipos de leite. 80% das proteínas do leite são as caseínas, e entre as caseínas nós temos a beta-caseína. Essa proteína é produzida por um gene que tem o mesmo nome, o gene da beta-caseína, e essa beta-caseína apresenta duas formas alternativas que nós chamamos de alelos, que são os alelos A1 e o alelo A2. A diferença básica entre eles no processo é a seguinte, o indivíduo que tem alergia à proteína da beta-caseína, no momento que ela ingere o leite A1, ela faz a digestão desse leite e nesse processo de digestão produz um peptídeo, uma proteína que se chama beta-casomorfina 7. E essa beta-casomorfina 7 é que vai levar ao indivíduo a apresentar o quadro alérgico. Quando esse mesmo indivíduo alérgico, ele toma o leite 2, não há o aparecimento desse peptídeo e aí não há o desenvolvimento do quadro alérgico. Trabalhos de pesquisas realizados em outros países, como Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, mostram ainda que a ingestão do leite A2 pode reduzir quadros de diabetes, doenças cardiovasculares ou até mesmo diminuir a potencialização do autismo e da esquizofrenia. Porém, o pesquisador alerta que esses fatores ainda não são conclusivos e destaca que o único ponto em comum em todos os estudos é a melhor digestibilidade do leite A2. Mas quais são as raças de animais mais fáceis de serem selecionadas para a produção desse tipo de leite? Normalmente, as raças zebuínas ou raças cruzadas, como o girolando, eles têm uma maior frequência desse alelo A2 e são mais aptos a produzirem esse tipo de leite. No entanto, outras raças taurinas, como por exemplo a holandesa, também podem produzir esse mesmo tipo de leite. No entanto, o trabalho de seleção dentro dessas raças para o alelo A2 tem que ser um pouco mais intenso. À medida em que o mercado toma conhecimento dos benefícios do leite A2 em relação ao leite A1, a demanda tem aumentado e a procura se tornou cada vez mais constante. Além disso, há ainda a possibilidade real de aumento nos lucros para o produtor na venda do leite A2. Hoje, você já pode encontrar esses produtos, não só o leite fluido, mas também a coalhada, o queijo e o iogurte, que são fabricados a partir do leite A2, eles são facilmente encontrados em várias cidades, na região sul e sudeste, por exemplo. E parece que a demanda tem sido realmente bastante grande, se mostrando um nicho de mercado interessante para o produtor de leite. Quando o próprio produtor produz o leite e o beneficia, ou mesmo produz queijo, coalhada, a lucratividade por litro de leite, algumas vezes, é cinco vezes maior do que seria se ele vendesse o leite normalmente para a cooperativa, mostrando que há uma possibilidade real do aumento do lucro na produção do leite A2. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.